Música Ei gente, viva a vida sabe aonde? Aqui em Belo Horizonte, no Parque Ecológico na Pampulha E encontrei um parente, um parente dos Tupinambás Rayô, Rayô é da tribo Pataxós Ele é primo do finado Galdino, lembram deles? Pois é, Rayô foi vítima na Praça Sete De uma coisa muito triste que está acontecendo com os índios aqui Ele é da tribo Pataxó E veio para Belo Horizonte vender seus artesanatos E ele foi proibido de vender É um absurdo Rayô vem me contar tudo isso O que aconteceu Rayô, na Praça Sete, aqui em BH? Quando nós saímos lá da localização que nós estávamos Na nossa aldeia, na Bahia Ao chegar aqui em BH, expor nosso pano no chão A polícia militar que veio com a farda da tropa de choque Com seus cacetetes enormes Veio na nossa direção De se tratar como indígena Eles, vendo nosso cocá Nossas características indígenas Eles chegaram com a abordagem agressiva Já metendo cacetete E te prendeu Rayô? Eles chegaram com a abordagem de Pegando eu e mais uma mulher indígena Que ela não quer falar na mídia Porque ela tem medo de represário E chegaram jogando na parede Maltratando, né? Chamando a atenção da população Como eles toda hora falando no meu ouvido Que quem manda aqui é eles Que nós mandaria dentro da nossa aldeia E que aqui a situação nosso indígena vai ser diferente Nossa situação aqui eles vão matar mesmo Vão quebrar nós num pau E toda hora Tocando num assunto de mandar a gente Embora pra aldeia Que aqui não é nosso lugar E que aqui nós não era indígena Aqui nós era qualquer pessoa Aqui nós não tinha direitos nenhum Aqui nosso direito não é reconhecido Eles falando pra gente Quem mandaria aqui era eles E logo após deles ver que tinha bastante pessoas Fazendo aglomeração ao redor De ver eu ali no meio deles De 60 policiais Com cacete Comigo na parede Fez bastante gente Aí eles me algemaram Me algemaram e gritando alto Nós vamos algemar ele Que ele fez Não, não Ele Denunciando você de algo que você não fez Me denunciando de algo que eu não fiz E você estava simplesmente vendendo os artesanais Isso O diretor Vamos passar aquele vídeo Que um passante na rua Viu o que estava acontecendo E gravou Olha só Vamos passar diretor Vai prender bandido de colarim branco Filhos da puta Vai prender o Aécio, rapaz Boa Vai prender político Que coisa horrível Não é gente Nossa Raiô Que experiência horrível Porque o índio nasceu Pra ser livre E índio quer liberdade Você já pensou Raiô Você é lá preso Se sentiu um passarinho preso Né Raiô E te maltratando Como é que foi isso? Chegando lá na delegacia Onde eles me levaram A gente sofre várias coisas Ameaça de morte E ameaça de espancamento E também A discriminação Que é muito grande Falar que Que não era indígena Que Outros já falavam Que Que indígena Tem que estar dentro da cadeia Tem que ser preso Outros falavam Que índio é ladrão de terra Várias Discriminação E várias também Coisa psicológica De ameaça Falando que Se topasse a gente na rua De novo Ia quebrar no pau Ia prender E Nós estávamos No nosso local de trabalho A gente não estava Roubando Não estava ali Sentado na praça Batendo papo Não estava à toa A gente estava trabalhando A gente Viemos em busca de recursos Aí quando chega aqui O estado A gente é Amparado Com a polícia militar Fazendo esse tipo De abordagem agressiva Em cima da gente Então a gente Pede muito justiça Que venha Venha O direito Venha nos olhar Aqui nesse estado Que nós estamos reconhecendo Os direitos humanos A justiça Nós estamos passando Por um momento Como A morte de Marielle Os índios Os gays E é muita coisa Sabe gente Então nós encontramos A tribo Pataxós E Viva Vida Veio dar um apoio Então Viva Vida Apoiando A tribo Pataxós Raiô E esse dinheiro Que vocês recebem De vender Lógico O artesanato Que é lindíssimo Vocês recolhem E mandam Como é que é isso? Mandam pra tribo? Porque quando nós Deslocamos na nossa aldeia Pra cá Muitos pensam Que nós recebemos Recurso do governo Pensam que nós Amparados Pela PUNAI Pelo governo federal Nós recebemos Recurso Muito pela contagem Nós viajamos É de homem clandestino Que é barato Nós Pegamos artesanato De um parente De outro Que não consegue Fazer a viagem Pra poder estar Deslocando pra esse lugar Pra estar vendendo E levando recursos Pra aldeia Que lá Nós necessitamos muito Hoje em dia Nós não vivemos mais Da caça Não vivemos mais Da pesca A pesca tem Um mês certo Pra estar pescando Aí nós Sofremos Por exemplo assim Com a necessidade Muito grande Da nossa venda De artesanato Que é a perseguição Do governo Que proíbe Da gente vender Nos locais Que a gente chega Então esse dinheiro Manda pra aldeia Pras famílias Que estão passando Necessidade Porque é difícil De viver por lá Mas Rayo O que eu desejo Pra você É vitória Sabe Rayo E nós estamos Aqui pra apoiar O programa Viva a Vida Está apoiando A tribo Pataxós Tá E a minoria E viva a vida Rayo É Vive a vida Sem discriminação Sem perseguição Do estado Sem perseguição Do governo E que nós Seja um povo livre Aonde nós estiver Nós trabalhar Em paz Sem perseguição Do estado Muito obrigado E que nós estamos Oh dotacamos E que nósinnen E que nós é